Oi pessoal, estou de volta com mais uma notícia para você. Aqui você fica bem informado. Está repercutindo bastante uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido, que resolveu negar divórcio a uma mulher que está há 40 anos casada, mas alega que está infeliz. O marido dela tem 80 anos e se recusou a dar o divórcio. A mulher tem 68 anos, decidiu recorrer à justiça e, por unanimidade, a Suprema Corte do Reino Unido rejeitou o pedido dela. Com isso, ela será obrigada a permanecer casada até 2020. Ocorre que, pela legislação do Reino Unido, a não ser que a pessoa prove que o casamento terminou por adultério, comportamento incoerente ou abandono, a única forma de obter o divórcio sem o consentimento do marido ou da esposa é ficar separado por 5 anos, quando há consentimento dos dois. Ainda assim, é preciso viver separado por 2 anos para obter o divórcio. O homem e a mulher citado nesta matéria se casaram em 1978 e tiveram dois filhos, que hoje são adultos. Ela diz que começou a considerar um divórcio em 2012, mas só deixou a casa que dividia com ele em 2015. A mulher argumenta que o matrimônio acabou e que não há como haver uma reconciliação, pois o marido tem se comportado, segundo ela, de tal forma que não é razoável que ela seja obrigada a viver com ele. Ela citou, por exemplo, que o marido é insensível e que ela não se sentia amada. No entanto, ele rejeitou o pedido de divórcio e negou as alegações da esposa sobre o seu comportamento. Ele afirma que, se o casamento terminou de forma irremediável, deve ser porque ela teve um caso ou ficou entediada. Os juízes da Suprema Corte analisaram, em audiência em maio, os argumentos legais apresentados pelas duas partes, que resolviam sobre os conceitos de falha e comportamento desarrasoado. Nesta quarta, o tribunal decidiu favoravelmente ao homem. O advogado disse que ela está devastada e que se sente impedida de seguir adiante com a própria vida. Ela esperava que os juízes tomassem uma decisão que fosse progressista e guardasse sintonia com os códigos sociais atuais. O caso gerou um debate sobre as leis do Reino Unido que tratam de divórcio. No Brasil, assim como nos Estados Unidos, Austrália e Escócia, não é preciso responsabilizar marido ou esposa para obter o divórcio. As informações são da agência britânica de notícias BBC. Obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Volto em breve com mais notícias.